A campanha de doações à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, realizada no final de 2013 em parceria com a Câmara Árabe, arrecadou mais de R$ 100 mil desde o seu lançamento. Nossa organização, a UNRWA, é uma entidade que providencia assistência a 5 milhões de refugiados palestinos em todo o Oriente Médio. E o objetivo desta campanha era apoiar nossas atividades na área de saúde. A campanha arrecadou R$ 124 mil e agora será possível dar suporte a dois centros de saúde, ajudando a melhorar os serviços de saúde dos refugiados palestinos, especialmente no tratamento de doenças crônicas com tratamentos caros como diabetes e câncer. E também será possível comprar uma máquina de ultrassom para melhorar os serviços de saúde de mulheres grávidas e melhorar o acompanhamento de suas gestações e partos. Então, esses são resultados concretos que teremos graças a essa importante campanha, que é a primeira que realizamos no Brasil e que eu espero ser a primeira de muitas futuramente. O envolvimento de toda a equipe da Câmara, dos diretores da Câmara e também da comunidade brasileira, que seja de origem árabe ou não, em torno dessa campanha foi incrível. É realmente emocionante poder falar sobre um resultado, não resultado material, mas resultado emocional dessa campanha. Acabando hoje, nesse encerramento, nosso pensamento que esse será o primeiro passo. Gostamos da campanha, gostamos do seu resultado e provavelmente no ano que vem já estamos programando mais campanha nessa mesma linha. Música